Aos 15 anos eu nasci em Gotham City Era um céu alaranjado em Gotham City Traçavam bruxas nos telhados de Gotham City No dia da independência nacional Cuidado! Há um morcego na porta principal Cuidado! Há um abismo na porta principal Eu fiz um quarto bem vermelho aqui em Gotham City Sobre os muros altos da tradição Que em Gotham City No cinto de utilidades Diz as verdades Deus ajuda A quem cedo, madrugue, em Gotham City Cuidado! Há um morcego na porta principal Cuidado! Há um abismo na porta principal Há um abismo na porta principal Diz as dali No céu de Gotham, CJ, há um sinal Sistema elétrico, nervoso contra o mal Tem sanguinha, tem futebol e tem carnaval Todos estão dormindo em Gotham, CJ Cuidado, há um morcego na porta principal Cuidado, há um abismo na porta principal Os mortos vivos perambulam em Gotham, CJ Agora eu vivo, porque vivo aqui em Gotham, CJ Chegou a hora da verdade em Gotham, CJ E a faída é a porta principal Cuidado, há um morcego na porta principal Cuidado, há um abismo na porta principal Gotham, CJ, CJ, CJ Gotham, CJ, CJ, CJ Gotham, CJ Eu fiz um quarto bem vermelho aqui em Gotham, CJ Somos os muros altos da tradição, CJ, CJ No cinto, os mortos vivos perambulam em Gotham, CJ No cinto de utilidades, as verdades, Deus ajuda São aqueles, notiz showed a óleza, Deus ajuda A trimestão amanhã, 1900 A Bíblia! O ser que corta no sinal Há um sinal Sistema elétrico nervoso contra o mal Tem o sanguíneo de futebol e tem carnaval Todos estão dormindo em gota ou ct Cuidado! Almocego na porta principal Cuidado! Almocego na porta principal Agora eu vivo, porque vivo aqui em Gotham City Chegou a hora da verdade em Gotham City E a paíra é a porta principal Cuidado! Almocego na porta principal Cuidado! Almocego na porta principal Contem City, City, City Contem City, City, City Contem City, 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 City Tchau, tchau.